Salve, salve né rapaziada, começando mais um videozão para vocês e olha o que trouxemos hoje, nem é minha paixão, nem curto o Corsa, nem gravo o Corsa, e esse daqui tem coisa montada já vamos falar tudo que tem no carro, o carro é um carro diferenciado, um Corsinha diferenciado todo montado, do jeito que tem que ser realmente, você está doido, vamos trocar ideia com o dono, fala aí gatão, você está bem irmão? Estou sim Se apresenta para o rapaziada Meu nome é Elias, proprietário do Corsa Qual que é o ano do Corsa? Esse é 2012 2012, enfim, aí ó, você está doido, e nós nem gosta né, nós nem filma Corsa né pai? Suspeito de falar Suspeito de falar filho, olha isso Que coisa sensacional, mano que carro chique Que nem eu falo mano, esses carros assim, é o que enche o brilho no olho da pessoa, tá ligado? Um projetinho diferenciado, vamos contar tudo que tem no carro Mano, vamos lá, eu queria contar um pouco primeiro da história do carro, queria que você contasse um pouco da história do carro, como que foi para você pegar o Corsa, já tinha outro carro montado? Como é que foi mano? Tinha outro carro montado, um bom tempo atrás, aí me roubaram, aí desgostei de carro, fiquei uns dois anos a pé aí, aí peguei o dinheiro e tal, construí minha casa, e até então estava procurando um carro mais de família Queria um HRV, a gente comprou um HRV, a gente não tem um dinheiro, aí quando eu fui para financiar aí a metade de juros, só para comprar um carro popular E já tive um Corsa desse em 2007 Certo, foi eu que roubaram ou não? Não, não Era outro carro, foi o segundo carro meu, lá uns 12 anos atrás mais ou menos Aí fui pegar em 2007, fiquei um tempão com ele, nunca me deu dor de cabeça, falei para minha esposa Vou comprar um carro que eu sei que já tive, sei que é bom, manutenção barata, custo-benefício bom, carro forte, seguro barato, vou procurar um outro Corsa aí para comprar Que top mano Aí foi que surgiu Na verdade eu ia comprar um SS Grafite, cara Certo Lindo, lindo, estava montadinho o jeito que eu queria Só que eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, tinha outro rapaz vendo e fechou o negócio antes de mim Certo Aí eu vindo embora, eu vindo embora, na LX, achei esse daí Acabou, lá conheci o carro, como é que está o carro Acabei, eu fui chamar com o rapaz lá, o carrinho também estava novo Certo, você pegou ele original Peguei, ele estava com as rodinhas de 17, mais autorinha socialzinha, autora pneu, nas fixazinhas Mas estava original, o resto estava tudo originalzinha Top mano, que legal Mano, esse carro aqui é um carro que você já fez bastante coisa nele, né? Que você estava comentando comigo Parte de suspensão, o que você usa aqui? Estou usando suspensão A Marca até é bom, mas tem muita coisa que eu comprei de fora, adaptei aí Certo E para dar um upgrade de um melhor E o que demanda, nem marca, o que manda é a instalação, né cara? Sim, com certeza, é instalação Pode pegar qualquer marca aí, se você levar num cara bom, vai ficar bom Se você levar num cara ruim Vai ficar ruim, não adianta E quem colocou suspensão, vai falar que a suspensão não presta É isso mesmo, isso é fato Mas eu coloquei no começo com receio Mas depois eu coloquei mais confortável que o original Top demais, mano Você usa mangueira prensada ou é mangueira prensada? Veio que eu comprei usada, você vê, as pessoas comprei usadas, nunca me deu dor de cabeça Mas eu fiz upgrade, coloquei uma galinha prensada Tito de alumínio, cilindro de alumínio Top, mano Pra ter menos dor de cabeça Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha lá Calma o coração, rapaziada, porque isso é só o começo, hein mano? Vamos lá, o que você fez parte de dianteira pra baixar da altura que ele chega hoje? Hoje fiz ponta, bandeja Certo Offset nos discos, offset nas rodas E retrabalha nas molduras que quem tem costa aí sabe Sabe que chora, né? Até original E aqui você manteve o original, né? A parte de fora disso aqui, alinhadinho, filho Mano, parabéns, mano Na moral Porque quem tem corsa pra manter isso daqui alinhado e colado, filho Porque no caso desse aqui já é parafusado, né? Os parafusinhos aqui com trava, né? É, os original dele, as partes do original Não tem cola, parabéns, não tem nada Top, filho Tá tudo originalzinho aí Mano, pra manter isso daqui, rapaziada Quem tem sabe que é choro, filho Não, não adianta, não tem como Baixou, é a primeira coisa que voa Não adianta E aqui você vê Deixa eu ver se dá pra mostrar Se você vai conseguir ver aqui Ele fez um trampinho aqui Nessa parte que cortou, né? E aqui já a parte original do carro Normal Top demais, mano É... Fez longarina? Longarina só desbastei ela Não precisei fazer Não precisei fazer É, realmente Pelo menos no meu caso Ele também não precisei fazer longarina Só deu uma desbastadinha Pra não ficar batendo, né? Isso E show de bola E também parte mecânica Levantei um pouco o motor e câmbio Aham Não porque pega E sim pra dar uma aliviada na almocinética, né? Certo Pra não ficar estralando nem nada Aham Mas só o básico também Levantei coisa de dois dedinhos Top, mano E aqui você quis um estilo mais euro, né? Vamos dizer Isso Estilo mais diferenciado Isso Aqui você usa de roda E pneu você usa o que, mano? Roda tá lá 7,5 Na marca Camel, se não me engano Certo Pouco tempo que coloquei Aham Uns 15 dias mais ou menos E pneu 65,40 Top, filho 45 livros Duro, duro viajante Duro, né, filho? Vai tomando, filho E ó, ainda fica com borda, tá, rapaziada? Olha aqui Fica quase um dedo ali de borda, né? Se você na hora de estacionar Não souber estacionar Chora, chora, não? Chora, chora Top, mano Como a gente tá falando da parte da dianteira Eu queria falar um pouco sobre o que você fez aqui na frente Mano, aqui ó Eu vi já que você colocou os máscara negra Que mais, mano? Que você... É, máscara negra já veio nele Já ficou precinho Já veio já pintadinho também os para-shop Estilo da Montana SS Certo Que é essa parte preta aqui, né? Rapaziada Aí coloquei máscara negra nos milhas Certo Pra tirar o quebradinho do cromado Aham Coloquei grade dianteira da Opel Com impriminha da OPC Line também Que é a divisão online É, a divisão expositiva da Opel Certo Essa gradezinha é sensacional, mano Bonita Legal É, colocou ali o... Coloquei o flipzinho Também no para-shop Pra dar uma baixadinha Queria pôr o spoiler, né? Mas... Não combina mais no pano E desse daí Pra achar é fácil ou não? É universal Universal É, esse daí é universal Ele vem em grandão Você coloca e depois até recorta Entendi Que top, mano Que top É, rapaziada Pintou... Esse aqui é pintado mesmo Ou é envelopado Os retrovisores? Só as colunas envelopadas Top, mano O retrovisor é pintado Aí, ó Envelopar as colunas Preferiu manter o aquário mesmo Nos vidros Tá com o sulfilme aí Tá com o sulfilme? Mas bem clarinho É, ele é 76% Aí, ó Eu coloquei Por causa do sol e calor, né? Sim, aí não passa o... É, esse aqui eu coloquei Ele é... Né, no cerâmico também Não passa calor Não queima o braço Como eu vou muito a evento Interior Então... Coloquei recente Tem uns 15 dias que eu coloquei Top, mano Coisa linda Os embleminhas aqui também, né? Da Opel Que top, mano Até os biquinhos Do encher o pneu É opel também Aí, vamos... Deixa eu dar uma olhada Nesse lado aqui Mostra pra rapaziada Cadê o biquinho De encher o pneu aí, ó Você tá doido É os detalhes, mano Aqui não tem como E lembrando, rapaziada Quem quer saber Toda a história desse carro aqui, ó Ó o Instagram dele aqui, ó Chama ele Quiser tirar alguma dúvida, né? Pode chamar Pode chamar Trocar uma ideia O cara é muito firmeza A gente chegou aí Trocando uma ideia Vi seu... Mano, se eu falar pra você Que eu vi seu carro Num réus Do Instagram Eu falei, mano Vou chamar ele Vamos ver de onde que ele é, né? Falei, mano do céu E tava andando nas 18, né, pai? Tá, sempre andando nas 18 Nunca andei nas 17 Veio nas 17 Andando em um mês Já coloquei as 18 Mas aí tava usando as... Como que é o nome das rodas Que eu esquecia? Que tava antes? A última que saiu É As milênios As milênios 20 dias só 20 dias, tá, rapaziada? Já foi dois anos que tô com o carro E já tem uns... 7, 8 jogos de roda, cara Que top, mano Aqui na parte traseira, né? Manteve ele também Um símbolozinho da Opel, né? Isso Colocou aqui... Como é o nome desse... Esse é o Front... Multilip Multilip Que é o traseiro Certo Do Costa original, europeu lá de fora E aí da Turquia, esse daí Você importou? Importei lá de fora Muito caro, pai? Ah, se você for comprar por aqui E aí os caras querem 800 contas, mano Caramba, hein, mano? Ó, tô aqui de fora Aí eu vou até mandar pra ela aqui do carro, né? Aham A ansiedade foi maior Chegou já Já coloquei Colocou Ficou legal Não ficou feio Porque combinou até com o olho de gato ali Que já é preto e tal Veio até... Veio até tudo Isso E mandei acender também Ah, tá Será que dá pra gente... Dá pra gente dar uma olhadinha? Mesmo que tá de dia? É legal Rapaziada, tô falando pra vocês Que esse carro aqui tem muita coisa, mano É muito detalhe Que com certeza vai passar Até despercebido alguma coisa aí Legal que você fez aqui até o... É, pra colocar o esqueminha Tá coluna Que legal, mano Envelopado também Rapaziada Fez envelopado aqui Separou tudo certinho Aí, rapaziada Ele acende os dois? Acende os dois Coloquei pra acender a lanterna Então ligou a lanterna Pum Você lendeu Top, hein, mano E ela é... Na verdade isso aí, cara Tá no meu Instagram também lá Certo Foi um colega meu que fez Tive a ideia Falei, vamos fazer, vamos É uma seta isso aí, cara É uma seta lateral de Paralama Caramba Caramba, mano De Cobalt, de Sonic, né Que eles caram GM Sei, sei Aí a gente tirou Puxa a fiação da lanterna? Da placa Aham Entendi Fiz a adaptação Cortei Coloquei silicone Coloquei pra dentro Coloquei o chicotezinho Junto com o solquete Coloquei uma lampadazinha dele Tchau e benção, filho Aí, ó E mandei envelopar, né Que era vermelho Sim Pra dar uma escurecidinha Não, ficou sensacional, mano É detalhe, né, filho É detalhe De escape aí Você fez alguma coisa, Arno? Fiz só pra com o JKzinho Sei E a ponteirinha da Lusiana Top, hein, mano Ponteirinha legal, hein, mano Já veio Já veio com engate, já, né Já veio também Top Aí tem um elanforrozinho do SS também É, rapaziada Aqui tem coce É tudo O que batei também Mano, eu já pesquisei já, tá É carinho, rapaz E é difícil de achar E é caro É carinho Ainda bem que o que eu comprei Já veio nele, já Olha que da hora E da cor do carro já, né É o charme, filho Aí na lateral Coloquei o spoiler do SS também Aqui, né É Deixou mais encorpado, né, mano E o modo de game Mostra muito filetinho, né Sim Aquele filetinho embaixo Mostra muito Sim, sim, verdade Aí eu vi um rapaz vendendo Falei, vai ser esse mesmo Que eu vou comprar Que da hora, mano Olha Sensacional, filho Manteve aqui o Aqui os adesivos Tudo preto Tudo preto Pra dar um Olha E é tudo jogo De videogame, mano Tudo de carrinho É isso mesmo, olha lá Olha lá Forza Need for Speed Midnight Mano O cara que curte carro E nunca jogou isso aqui, irmão Então não curte carro Não curte carro de verdade, filho Esquece Não curte Que top Mano, parte externa Falamos tudo Eu acho que sim, cara Tá, se a gente esquecer De alguma coisa A gente volta e fala Fechou? Vamos pra parte interna Que eu também Que essa aqui É uma da cereja do bolo, né, filho Olha isso Rapaz do céu, mano Mano, eu falo pra você Não é inveja, tá? Mas eu tô louco pra fazer Isso daqui no meu forro de perto Começa a descolar o tecido Só, o meu tá tudo solto Por isso que eu quero fazer Esse trampinho aqui Olha que legal, mano Foi você que fez Você já pegou assim? Não O projeto começou Na parte interna Nos bancos Certo Peguei os bancos do Onix Já vi com as costurinhas azul Falei, ah, vou Nada mais é Falei tudo azulzinho Aí fiz os forros de porta Falei, comprei o Costo de braço Mandei fazer também azul As coifas Tudo azulzinho Que detalhezinho Cinto Tudo que eu colocar azulzinho aí Eu coloquei E eu curto, hein, mano Falei pra você, velho O que é que a gente colocar no começo Sei lá Achei que ia ficar estranho Sei lá Muito colorido E acabou que todo mundo gostou Não só eu, mas todo mundo que viu Também curtiu Mano, eu vou falar pra você Eu precisava ver montado pra mim E falar Não, é isso mesmo, tá ligado? Que muito louco, velho Esse daqui é o banco do Onix Ele já veio com essa Ele vem cura só da lateral Nos centros, não Aí no dia que eu mandei fazer os forros de porta Eu mandei fazer Pode ver que a tonalidade é diferente Isso aqui é a presa que é grafite Foi fazer grafite pra ficar Tor sobre tom Sim Aí comprei os embleminhas da Opa de metal Aproveitei e mandei pôr E com os de cabeça também Olha isso Olha os detalhes do carro, mano E azul, o detalhe é azul, né? Tudo azulzinho Nossa, mano Que coisa linda, velho E volante também Comprei o volante Ele é do Pobat Multiforcional Quando funciona tudo Não é via rádio É original Rébisca original GM Aí você mandou fazer também a parte da costura azul Aí foi o último que eu fiz Foi o cinto e as costuras do volante Troquei o couro O couro tava bom Mas aí Cada costura Só pra trocar a costura Tô trocando Certo O couro do volante E tudo funcionando Tudo funcionando Tem os telefones Colocou a manoplinha aqui da Lotz Combinando junto com aqui A parte do acabamento Esse acabamento nessa cor Geralmente eles vêm no prêmio O ex-dono mandou fazer Aí mandou fazer o console O painel O mostrado Desse lado aí E as maçanetas Eu mandei fazer Certo A última vez que eu mandei desmontar a porta Já aproveitei e já mandei fazer Vai ficar tudo pratinho também Top, mano Aí já veio o Tid, né? Já veio A gente comentou que é um negócio bem difícil de achar E de ligar também Que é difícil É Mano, e agora é outra coisa que eu vi É isso daí, mano É, cumpri também de um rapaz que tava anunciando Tava meio judiadinho, meio amarelado Certo Mas aí pelo preço que tava Você sabe de que carro que é, não? Do Corsa Do Corsa mesmo Isso Do Corsa também Caramba, mano Saiu É difícil de achar Tem uns maiorzinhos Igualzinhos, só que maior Você não me ganha da Miriva Sei Tem uns, tem um botãozinho também Nossa, mano Sensacional, rapaziada Aí coloquei tudo, ó Coloquei Todos os acessórios que tem pra colocar Porta óculos Apoio de mão Luz de cortesia lá de trás também Aquela luz de cortesia ali é sensacional também, mano Coloquei também E já vem até o esqueminha já Tipo pra você já pôr, né? É plug-in-pé É plug-in-pé Já vem no chicotezinho É isso mesmo Que legal, mano Que top Aí coloquei porta-moedas Que é difícil de achar também Coloquei E só tá faltando aqui dentro Só a partir do porta-carteiro aqui Que eu tô lá atrás aí Só acho furado Que eu vou só colocar Acho que alarme É isso mesmo Aí fura, né? Aí eu peguei um Top, mano Acabei não pegando Mano, que interna, velho Coloquei acertador do Vecta Top Eu já vou dar a volta Eu já mostro aí Vecta A detalhezinha da obra Olha o detalhe, filho O malandro do céu Olha isso Até o tapete Eu mandei fazer Que ele não é Não vinha escrito ópio, né? Aham Aí eu mandei perguntar Se tá fazendo azul Foi o que daria Aí eu mandei fazer azul Olha aqui O problema da ópio Olha o detalhe aqui, rapaziada Solera da ópio também Tem nas quatro portas Mano, mano do céu Mano, que corça, velho Que interna, rapaziada Vocês não estão entendendo o bagulho Olha esses bancos, mano Sensacional, mano Sensacional Se isso tá sujo Você não andou no meu carro Deixa eu abrir Só aqui É dia a dia isso aí Aqui, ó Tem até nitro, filho Aqui é o segredo, filho Aí, rapaziada Olha aqui Interna, mano Tá nos quatro Só nos quatro Isso mesmo, Alá Aqui atrás também Top Eu coloquei no meu Nas dianteiras Agora Troquei toda a iluminação Que era laranja Na barra que fala Sei, sei E do LED Olha isso, mano Já vem ou você colocou? Já vem Top, mano Eu posso dar uma olhada nessa Mostrar pra rapaziada, hein? Falando pra vocês, rapaziada É tanto detalhe Que esse vídeo aqui Dava pra fazer um filme, mano Cara, eu fiz uma lista aí Aqui no Ceacau, né? Fiz uma lista aí Do que eu fiz aí A lista ficou grande, hein? Ainda faltou coisa ainda Olha aí, rapaziada Olha esse Olha que top isso aqui, mano Assente tudo branco, pai É Dá licença isso aqui, mano Só Mostrar pra rapaziada aqui, aí E ele mostra aqui um Farol de milha Isso aqui é o farol de milha, não? É, o farol de milha É porque eu deixei ligado na lanterna É que tá enchendo Sim, sim Olha Que top, mano E a questão do acetato é Tranquilo Tirar um e pro outro É porque O desenho dele O desenho em si É do Vecta Mas o formato é pra pôr no corte Ah, entendi, entendi É só o grafismo, né? Só o grafismo E os ponteiros do Vecta também Que ele é maior Entendi Mas tem um lugarzinho individual É isso mesmo, ó Só que aí eu já passei os Quem é? Passei a fita LED aí dentro Entendi E esses trampos de LED assim Foi você mesmo que fez Ou você mandou fazer? Não, foi esse rapaz aqui Que faz esses trampos Tchau Esse rapaz que fez esses trampos aí Esse daqui? É O parceiro do aí também Que top, mano Que ajudou pra caramba aí Fazer muita coisa aí no carro aí Eu dou aí Tenho a ideia de doido E ele E ele abraça, filho É mais doido ainda Que eu comprei Doido aqui em cima Top, mano Agora vamos pro grande final Tem o porta-malazinho 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 Masiquinho Maluco, filho Olha isso Que trampo legal, mano Que trampo sensacional Que da hora Fala se o cara não curtir Um Veloz e Furiosos Uma pegada mais diferenciada, né? E o que isso faz quando é a suspensão, né? Aham E também não perder tanto o porta-malazinho Porque aqui tá no plug Só tiro pra cima E conseguir pôr compra aí Como tem que ir no mercado Essas coisas, viagem Aí pra em cima aí E aí colocou aqui um Um alto-falantinho É de doze De doze, cala preta Aí tudo painezinho aí Tem aqui de doze E lá na frente também Painer A parede é painer Inclusive, ela é o aparelho também Então a qualidade do som é É, não é alto, né? Falar pra você que é alto O som desse não é Mas questão de qualidade interna Falar pra você Que até me surpreendeu Isso mesmo Me surpreendeu a qualidade do som É, filha Nos detalhes Não tem nem como Olha esse porta-malazinho É, rapaziada Eu falo pra você, mano É por nada Mas o Corsinha tá conhecido na net, hein, tá? Tá, mano Você tá doido, mano E o nome veio por acaso também O nome do... É, mano Como é que surgiu? Foi? Surgiu o carro do New Civic, né? Certo New de novo Aham Costa novo Costa new É, já era, filha E não tinha nenhum no Instagram Aí casou E combinou Ficou legal Ficou top, mano Então Já sabe, rapaziada Teve dúvida Teve vontade de fazer É que nem eu falo, mano A gente grava assim Que nem você teve a ideia Você foi lá E executou Fez Se ia ficar bonito ou não Você ia ver depois Tá ligado? Agora quem tá assistindo esse vídeo Falou, não, mano Eu tava com a ideia Agora eu vou fazer, tá ligado? Porque curtiu o bagulho Se quiser mostrar o capô Tá sujo Não, vamos mostrar Vamos mostrar Você falou que fez o levantamento De motor, né? Não dá nem pra... Olhando visualmente Não chegou Levantar tanto Se não olhando Aqui, ó Isso daqui É... Mano, isso daqui É sensacional, filho Isso daí é sensacional Que top Mano, o que você fez aqui Parte de motor, pai? Só estético, né? Fiz o bracinho Porque no dia a dia Bem melhor pra mexer Não precisa ficar levantando nada Sim Coloquei o filtrozinho esportivo Só pra dar um barulhinho diferente Os cabos de vela também Olha os detalhes, tá? Coloquei os parafusos E tudo Olha os detalhes Vermelho As capinhas de parafuso Olha o cabo de vela Isso daqui é dos gols, não é? Sim Essa régua, olha Foi Essa régua, hein? Tota, mano É mais grosso, né? Sim E a tampinha eu coloquei da Montana 1.8 Que é vermelho Tudo Esse daqui é 1.4? 1.4 É aquele... É aquele... É aquele flex, né? Isso aí eu comprei essa tampinha vermelha Mas tô atrás da tampinha da Opel pra colocar, né? Mas não achei ainda Top, enfim Mano, que... Olha É muito detalhe, rapaz, né? Eu falei pra vocês Muito detalhe, ó Muito detalhe, coisa E, mano Dúvidas que não quer calar Pra instalar isso aqui Muito difícil? Não Tem... Já vende ele já próprio pra colocar Mas achei o preço salgado Salgado, salgado Aí eu peguei, comecei a pesquisar E levou pra cima Aí foi eu e outro rapaz também Colega meu Que abraçou a ideia Falou pra cima, vamos fazer E deu certo, né? E você usa o amortecedor de que aqui? Você sabe? De capô, de S10 ou blazer Se eu não me engano é 60 centímetros Aqui você fez as esqueminhas, né? Furação original do carro Furação original Fiz aqui a chapinha Fiz a chapinha aqui Coloquei aqueles parafusinhos Que tem a cabecinha redonda Pra encaixar Ah, era, filho E deu pressão Só baixar mais desse lado, né? Aham Entendi, é isso mesmo? Mas eu não quis colocar dois Tanto que eu ia pôr dois O projeto ia pôr dois Mas aí um só supriu Então... O capô é grandão Mas não é tão pesado Esse daí Top, mano Top demais Agora acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que agora foi Rapaziada, dois anos de projeto Já fez mais que quase um carro novo, filho Quase outro carro, mano Minha intenção mesmo Era pôr um tetinho aí, né, cara? Aí é pra fechar o... Eu não fiz a parte interna De voação, essas coisas Mas isso Porque o meu teto Tudo dentro é tudo novo Fiz que eu vou mexer agora Mas se caso eu fosse colocar um teto aí Aí minha intenção é colocar Aí é a cereja no bolo As colunas de dentro E o forração de grafite, né? Ah, era, filho Aí você vai... Aqui é o bolo Aí você vai colocar a cerejinha aqui em cima Aqui, ó Daquele jeito Ah, era, filho Não precisa mais nada Aí zerou o game, filho Olha Pra gente finalizar o vídeo Eu só queria que você colocasse Na altura de rodagem pra nós Essa é a altura de rodagem Top, filho Isso aí na rodagem Deve ser a coisa mais linda Parado já é maravilhoso Levanta bem? Levanta bem Legalizadinho, mano? Legalizado Então pode passar baixinho Que não dá nada Só levanta pra guardar na garagem Fiz de resto Top, filho Olha E aí a cena de Baixando o bichão Ai, foi até barulhinho da lata Você tá maluco, filho Top, mano Top Finalizamos, então? Finalizamos Você quer agradecer alguém, mano? Ah, pessoal Não vou falar o nome Porque eu posso esquecer alguém Você não falou meu nome É isso mesmo Mas fala da minha esposa Sempre tá comigo aí também E o pessoal que me ajudou Sabe quem foi que me ajudou aí Precisar Tamo online, né? Tamo online, né? Online Gatão, obrigado Satisfação Poder mostrar esse projeto Desse Corsa Isso aqui, mano? Mano, vou falar pra vocês Foi, mano Foi 20 minutos de vídeo Mais 20 minutos de conteúdo Tipo Tem tudo, mano Falamos tudo Não tem Não tem mais um O que falar do bagulho Que é Sensacional Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Curte, comenta, compartilha Deixa o likezão Pra fortalecer a gente Esse daqui realmente merece o seu like E a sua inscrição no canal Rapaziada Tamo junto E aguardem pros próximos vídeos Fui